Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre tipos de cabelo, tipos de cachos, curvaturas. E era um tema que eu queria muito trazer por aqui, porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Qual que é o meu tipo de cacho? Como cuidar do meu cabelo tipo tal? Qual que é o produto ideal? Enfim. Então eu vou esclarecer tudo isso pra vocês nesse vídeo, vou mostrar qual que é a diferença entre todos os tipos de cabelo. E eu tenho um vídeo, né, sobre tipos de cabelo aqui no canal, mas é um vídeo que era mais voltado pro meu tipo de cabelo. Eu contei pra vocês, né, qual que era o meu tipo de cacho, enfim. E é um vídeo mais antigo também, então hoje eu trago pra vocês um vídeo bem detalhado, recheado de dicas. E eu espero muito que vocês gostem. Se você aí gosta de vídeo assim, né, clica aqui no gostei e me conta aqui nos comentários qual que é o seu tipo de cacho. Se você ainda não descobriu qual que é o seu tipo de cacho, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai descobrir juntas. Bora lá! Antes de começar, eu preciso falar algumas coisas muito importantes com vocês. Esse é um assunto muito complexo, assim, né, definir os nossos cabelos em uma nomenclatura é algo muito complexo. Porque duas pessoas que têm o mesmo tipo de cabelo, né, elas vão ter cabelos diferentes, assim, nunca vai ser exatamente igual. Por isso que é difícil às vezes, né, quando você quer descobrir o seu tipo de cabelo e aí você acha que o seu tipo é tal, mas aí de repente você veio de outra pessoa e não é exatamente igual. Fora que você pode ter uma curvatura de um jeito, mas a textura do seu cabelo pode ser de outro. E aí talvez você tenha curvatura parecida com a de uma blogueira lá que você se inspira, mas a textura do seu cabelo é diferente da textura do cabelo dela, sabe? Enfim, são várias coisas. Mas a verdade também é que existem vários tipos de cacho em uma cabeça só. Então não se assuste se você percebeu que aí no seu cabelo você tem tipos de cachos diferentes, isso é super comum. Eu vejo muitas meninas que têm um tipo de cacho na nuca e outro tipo de cacho aqui na frente, outro tipo de cacho aqui no topo da cabeça. Outra coisa é que a finalização pode alterar muito o tipo do cabelo. Por exemplo, hoje a gente fez uma finalização super leve, praticamente sem dividir e mexa. Então o meu cabelo tá com mais volume, ele tá completamente diferente do que se eu tivesse feito uma finalização estruturada, com definição. Isso é algo que interfere muito mesmo. Eu vou até deixar fotos aí pra vocês do meu cabelo com a finalização com mais definição e outra finalização com mais volume e menos definição pra vocês verem a diferença. O meu tipo de cabelo, que vocês vão descobrir aí no decorrer do vídeo, é o tipo de cabelo que mais muda de acordo com a finalização. No decorrer do vídeo eu vou dar algumas dicas aí de cuidados pra vocês, né? Porque a forma que você cuida de um cabelo tipo 2 é totalmente diferente da forma que você cuida de um cabelo tipo 4. E descobrir o seu tipo de cabelo não tem a ver com você colocar um rótulo no seu cabelo, e sim você descobrir formas de cuidar dele. Então, sei lá, se você pesquisar no YouTube finalização pra cabelo tipo 4, finalização pra cabelo tipo 2, 3, você vai ver que aquilo vai tá mais voltado pra curvatura, pra textura do seu cabelo. Então é legal essa tabela, né, essa nomenclatura, pra gente encontrar mais produtos, mais técnicas e formas de cuidar do nosso cabelo, sabe? Então vamos lá, esta, tcharam, é a tabela dos tipos de cabelo. Eu não coloquei aqui o tipo 1, porque são os cabelos lisos, mas eu não vou mostrar e nem especificar os tipos lisos aqui, porque não são os tipos de cabelo que eu mais tenho dicas, mais conheço pra poder falar aqui com vocês, tá? Mas enfim, o tipo 2 são os cabelos ondulados, e temos 2A, 2B, 2C. O tipo 3 são os cabelos cacheados, temos 3A, 3B e 3C. E o tipo 4 são os cabelos crespos, que temos o 4A, 4B e 4C. Essa tabelinha que vocês estão vendo aí, ela é da Salon Line, gente. O legal é que você encontra essa tabela no rótulo dos produtos, da maioria dos produtos pra cabelos cacheados, crespos e ondulados, sem essa tabela. Inclusive, eu tô até com algumas novidades aqui pra mostrar pra vocês, que é a linha SOS Cachos Coco de Litrão. Sério, gente, pirem. Aqui eu tenho o shampoo de 1 litro e o condicionador de 1 litro, que é maravilhoso, é pra família toda. Essa linha é turbinada com óleo e manteiga de coco. E aqui atrás tem a tabelinha, né, que eu falei com vocês. E é legal também que você encontra pra que tipo de cabelo esse produto é indicado. Então, ele é indicado pras curvaturas 2A, B, C, 3A, B, C e 4A, B, C. Ah, e tem o ativador de cachos também. Apenas pirem. Essa é uma novidade que a Salon Line lançou recentemente. Então corram aí pros mercados, você pode comprar na loja online da Salon Line. Loja online da Salon Line. Então, bora lá começar a especificar melhor essa tabela. Os tipos de cachos ondulados, o tipo 2, eles têm um formato mais de onda, né? E geralmente tem a raiz mais lisa. Pra vocês terem uma ideia melhor, né, de como é cada cabelo, eu selecionei uma foto de uma menina com cada tipo de cabelo que eu vou falando aqui. Pro tipo 2A, eu peguei uma foto da Paula Lorena, do Salão Dondoca, daqui de Unaí. E o cabelo 2A, ele é um cabelo quase liso e ele não tem tanto volume assim. Na verdade, muitas pessoas se confundem achando que tem o cabelo liso sem definição, um liso mais volumoso, um liso talvez sem forma. E na verdade, essas pessoas têm um tipo de cabelo 2A. Então a Paulinha, de uns tempos pra cá, começou a usar o cabelo natural dela, começou a usar produtos pra ativar as ondas e deu muita diferença. Como vocês podem perceber na foto, o cabelo fica sim com uma forma, né? Umas ondas maravilhosas. Pro tipo 2B, eu selecionei essa foto da Tassiele. E esse tipo de cabelo tem ondas já mais marcantes do que o tipo 2A. Não chega a formar tantos cachos, né? Tantas molinhas, mas já tem mais forma sim do que o tipo 2A. E o tipo 2B, ele é mais fácil de modelar do que o tipo 2A. E a Tassiele até comenta que se ela não ativar, né? Se ela não usar um produto assim, mais específico, o cabelo dela fica mais parecido com o tipo 2A. O tipo 2B e o 2A, eles se misturam bastante. O tipo 2C, selecionei essa foto da Duda Fernandes. Já começa a formar cachos. Tanto que se vocês observarem o cabelo da Duda, a raiz dela é bem lisa. Que tá ali dentro dessa nomenclatura do 2. Mas ele já forma mais cachos. Tanto que o cabelo da Duda, do comprimento até as pontas, você já vê os cachos formados. Mas se você fizer uma finalização muito pesada, assim, com um produto que tem muito óleo. Algo muito concentrado. Pode ser que esse cabelo tipo 2C fique muito pesado e não defina tanto. Então tem que ter esse equilíbrio aí também. Um fato sobre os cabelos tipo 2 é que as ondas e os cachos desse tipo de cabelo precisam ser ativados. Porque se você não ativar, o cabelo corre esse risco de ficar sem forma, bem definido. Só com o volume meio frisado, sem nenhuma forma muito específica. Por isso que, como eu falei, muitas meninas que tem ondas lindas, né? Cachos mais abertos lindos. Não sabem que tem. Porque acham que, ah, só vai lá, pinteia, né? Passa uma escova, não aplica produto nenhum e pronto, né? Os cabelos tipo 2 dão mais certo com produtos mais leves. Se você for usar um produto mais pesado, tipo esse ativador de cachos, que é bem concentrado, é só você usar em menor quantidade. São cabelos que gostam bastante de serem amassados, assim, pra ativar. E você pode usar também uma camiseta, um tecido de algodão ou até mesmo difusor pra amassar e secar os fios. São cabelos que costumam dar muito certo com gel, gelatina, porque ajuda a modelar. Mas é algo que você tem que experimentar. Pode ser que dê certo pra você ou não. E vai muito do seu gosto e do estilo também que você gosta de usar o seu cabelo. Agora vamos pro tipo 3, que são os cabelos cacheados. O cabelo tipo 3A são cachos mais abertos. Eu selecionei aqui a foto da Jujuba, porque vocês podem ver nitidamente que o cacho dela é mais aberto, mas também não é ondulado. Ele forma, sim, os cachinhos, né? O cabelo tipo 3B já tem cachos menores do que o tipo 3A e tem mais facilidade de definir. Eu selecionei a foto da Paula Estefânia. Então você pode perceber claramente, assim, que os cachinhos dela são menores do que o da Jujuba. Apesar de que se você olhar, assim, rápido, no geral, o cabelo das duas são bem parecidos. Mas quando a gente vê pessoalmente, dá pra perceber que o cabelo da Jujuba é mais fino, o da Paula Estefânia já tem um fio, assim, mais encorpado. O tipo 3C, eu selecionei uma foto minha. Aí já são cachos mais fechadinhos. Costumo dizer que o meu cabelo é um 3C 4A. Hoje, eu acho que ele se enquadra mais no 3C. Mas era até engraçado, porque sempre que eu falava que o meu cabelo era 3C, as pessoas falavam, não, mas é 4A. Ou quando eu falava que era 4A, as pessoas, não, mas o seu cabelo é 3C. E isso acontece porque o tipo 3C, muitas meninas aí que tem o cabelo 3C vão se identificar. É um tipo que muda muito de acordo com a finalização que você faz. Então, se eu der bastante volume, se eu não ativar os cachos, o meu cabelo fica realmente parecido mais com o tipo 4. Já quando eu finalizo normal com creme de pentear e não faço nada pra ativar, ele se enquadra mais no tipo 3C. Então, os cabelos 3C são cabelos, assim, mais versáteis. Você tem facilidade da definição pra eles, mas você também tem facilidade da volume. Eu acho que é essa a vantagem do meu tipo de cabelo. E sobre os tipos 3, no geral, caso você queira mais definição, você tem que usar produtos mais concentrados. Caso você queira mais volume, você tem que usar produtos mais leves. Então, reparem também que a Jujuba, a Paula e a Stefania, elas conseguem dar muita definição, mas também conseguem dar muito volume no cabelo. Os tipos 3, no geral, são esses cabelos mais versáteis, sabe? Agora, vamos lá pro tipo 4, os cabelos crespos. Os cabelos crespos, eles têm cachos mais fechadinhos e alguns chegam a nem formar o cacho. Mas eu vou explicar melhor pra vocês no A, B e C. O cabelo 4A, eu selecionei a foto da Mona. Eu e a Mona, a gente teve uma época que o nosso cabelo era muito parecido. Hoje em dia, eu também acho. Mas dá pra perceber que o cabelo dela é mais voltado pro 4A. Mas, enfim, vai muito da finalização também que a gente faz. E agora também que o meu cabelo tá maior, tá crescendo, eu vejo que ele tá mudando bastante. Enfim, isso é assunto que eu já expliquei em um outro vídeo que eu vou deixar nos cards pra vocês. O meu cabelo mudou muito por causa do comprimento, né? Ele tá crescendo e tá dando peso, tá ficando diferente. Então, como eu falei, o tipo 4A é bem parecido com o 3C, só que com mais volume e um pouco menos de definição. Mas ainda assim, dos cabelos crespos, o 4A é o que mais forma o cacho. O tipo 4B, ele tem um cacho também mais fechadinho. E são cachinhos, assim, que eles vão, tipo, enrolando, assim, entre si. E que geralmente tem muito fator encolhimento, né? Quanto mais crespo for o cabelo, mais fator encolhimento, né? Porque mais voltinhas os cachinhos vão dando. E o fator encolhimento não é algo que a gente tem que reclamar ou achar ruim. Porque só existe fator encolhimento porque nós temos cachos, né? Então é algo que é normal. No 4B, eu coloquei aqui a foto da Carol. E como vocês podem ver, os cachinhos, eles são bem pequenininhos. Você pegar e esticar, o meu também encolhe muito, gente. Mas o 4B, quando você pega e estica, assim, você percebe bastante diferença. Pro cabelo 4C, eu selecionei essa foto da Denise. E o 4C, como eu falei, é o tipo mais crespo. Então os cachos são bem pequenininhos e quase imperceptíveis, assim. Em alguns cabelos, eles têm um formato mais de Z, assim, como se fosse um zigue-zague. E às vezes não chega nem a formar o cacho, né? A curva. E sim mais esse formato de zigue-zague mesmo. O que eu mais acho incrível nesse tipo de cabelo é que você não precisa fazer muito esforço pra ter volume, né? É só você dar uma ajeitadinha. Mas também são cabelos que tendem a ser mais ressecados nas pontinhas. Porque devido à curvatura, a oleosidade do couro cabeludo não chega com tanta facilidade até as pontas. Ou seja, se você tem um cabelo tipo 4, usa e abusa de nutrição. Porque normalmente, tipo de cabelo, ama óleos, né? Óleos vegetais. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. Esse é um assunto até difícil de falar, porque é muito amplo. Cada cabelo tem uma textura, tem uma curva, tem... Enfim. Mas eu espero que esse vídeo te ajude. E seja como se fosse um guia também pra te ajudar a cuidar do seu cabelo, tá bom? E também a aceitar a textura que ele tem. Muitas meninas passam pela transição capilar com aquela expectativa, assim, Ah, eu quero ter o cabelo igual de fulano, eu quero ter o cabelo igual de ciclano. E é claro que a gente sempre vai ter aqueles cabelos que a gente acha lindo, que a gente admira. Mas tenta fazer o exercício de enxergar a beleza do seu cabelo, a beleza da textura do seu cabelo. Porque isso faz toda a diferença. Me conta aqui nos comentários qual o seu tipo de cabelo e qual aquela dica, assim, infalível Que você tem em relação ao seu tipo de cabelo, aos cuidados que você tem aí na sua rotina. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!